Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, manos, foi finalmente anunciado, né, pela Epic Games, então, o show do The Kid Laroid, que se chama Sonhos Selvagens, como já tinha sido vazado, e vai acontecer, então, na sexta-feira, dia 27, já na sexta dessa semana, a partir das 8 horas da noite. Lembrando que esse show vai ser no mapa do modo criativo, né, um mapa especial pro evento, então não vai ser, tipo, um show ao vivo, né, vou dizer assim, você vai poder ver, né, quando você quiser, basicamente, durante um bom período. Então tá aí, né, o primeiro show, no caso, vai acontecer às 8 horas da noite, na sexta-feira, então já marca aí, né, caso você queira acompanhar a estreia. E olhem só, as skins vão ser lançadas antes mesmo, tá? Elas vão chegar na loja no dia 26, ou seja, na quinta-feira. E vão ter duas skins chegando também, como já tinha sido vazado. Essa aí é uma delas, que eu achei bem legal, né, tem dois estilos, a mochila também eu curti. E essa aí é a outra skin da versão dele de caçador, né, muito legal. Também tem a variante azul, eu não sei por que azul, né, quem souber comenta aí, se tem alguma relação, né, com o cantor, deve ter, mas eu não sei. Enfim, né, a mochila também bem legal. E esses aí, né, são mais itens que serão vendidos separadamente, né, dois gestos e uma música do lobby. Então, se você curtiu alguns desses itens, já prepare os e-bucks, né, quinta-feira vão estar chegando. Mas você pode ter a chance, né, de pegar as skins e as mochilas de graça, porque amanhã vai estar rolando o campeonato daqui de La Roy, tá? Já amanhã, dia 24, na terça, dá uma olhada no menu do jogo, né, qual horário vai ser. Vai ser um torneio de construção zero do modo duplas, beleza? E olhem só, aqui na região do Brasil, até a colocação 240, consegue as duas skins e as duas mochilas de graça. São itens bem legais, né, são bastante itens, então acho que vale a pena você participar. E oito pontos, né, que é basicamente só você participar ali do campeonato, você consegue o emote com também o ícone de estandarte, que são esses dois itens aí da tela. Então você pode pegar de forma gratuita, só participando basicamente, né, do torneio. Se você vai participar, né, pra pegar as skins, boa sorte, né, claro que não é fácil, mas acho que vale a pena, né, você tentar pelo menos. E não para por aí, né, a questão de recompensa de graça. Olhem só, vão ter mais itens que você vai poder pegar na sua conta, aí vocês podem ver, ó, duas músicas do lobby, dois sprays e uma tela de carregamento. Esses itens você vai poder pegar, né, concluindo tarefas, sonhos selvagens do The Kid e La Roy. Além dessas recompensas, você também consegue, né, XP, e a gente pode ver, né, que as tarefas vão ficar disponíveis a partir, então, das oito horas da noite do dia 27, né, quando estreia aí o primeiro show, até as oito horas da noite do dia 3 de fevereiro. Ou seja, exatamente uma semana nessas missões vão estar disponíveis. Acredito, né, que elas vão ser bem fáceis de você completar, você consegue esses cinco itens de graça na sua conta também. E só pra fechar aqui o assunto, né, do The Kid e La Roy, olhem só que interessante, tinha sido vazado esse gesto aí, né, que vai tocar a música Stay dele. Eu não tô colocando a música, né, porque tem direitos autorais, mas enfim, né, a música mais famosa, talvez muitos já devem ter escutado. Então, né, finja que tem a música ali tocando com esse gesto, mas, tipo, esse gesto não apareceu, né, na aba de notícias ali, como eu mostrei antes pra vocês, é um gesto diferente. E o que muitos leakers estão comentando é que esse gesto vai ser exclusivo do evento, tá? Então, não vai ser vendido na loja, infelizmente, porque, pelo que parece, é um gesto bem legal aí. Não sei, né, porque não vai ser vendido na loja, ou talvez, né, chegue do jogo de alguma outra forma, porque, tipo, às vezes, né, tem esses gestos exclusivos de evento, mas não são gestos, geralmente, tipo, bem trabalhados, assim, né, com música e tudo, são gestos mais simples. Então, eu acho que, ainda assim, esse gesto vai ser lançado de alguma forma. Talvez, né, chegue mais pra frente na loja, ou chegue de alguma forma de graça aí, né, e tudo mais. Mas, enfim, né, no momento que estão falando, vai ser um gesto exclusivo, né, do evento, infelizmente, porque muita gente ficou empolgada quando tinha sido vazado. Enfim, né, vão ter que esperar pra ver nesse algum momento vai estar chegando, de fato, aí, né, pra você pegar na sua conta ou não. E agora eu quero falar a respeito da loja, porque foi vazado, né, os itens aí do pacote do Dead Space. Tipo, a gente já sabia, né, quais itens iriam ter no pacote, mas não sabia a imagem dos itens, tá ligado? E agora a gente pode ver na tela, então, né, todos os itens aí do pacote. A skin ficou bem legal, na minha opinião. Vai ter, né, 1500 bucks, como já era imaginado, mochila, picareta, gesto embutido, né, e também uma azadelta. Acho que é uma azadelta aquele item ali, tá ligado? Então, fique esperto, né, se você gostou desse pacote, ele vai estar chegando hoje à noite, ou seja, daqui a pouquinho, ou amanhã, tá? Vai ser um desses dois dias, acho que vai ser hoje à noite mesmo, né, porque o pacote recém foi vazado aí pra gente. Lembrando, né, que vai ser por dinheiro real, né, então, se você curtiu, já vai preparando a sua grana, né, inclusive, se você quiser comprar esse pacote, qualquer item na loja, apoia no canal, eu ia ficar muito agradecido de coração mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, ia agradecer muito mesmo aí o apoio de todo mundo. E, bom, outro assunto que eu quero comentar agora com vocês é sobre V-Bucks, né, que algumas pessoas não vão poder comprar V-Bucks aí quem joga no iOS. Olhem só o que Anzitz fala aqui. A partir do dia 30 de janeiro, os jogadores do Fortnite que usam o aplicativo na versão 13.40, né, que é a versão de agosto de 2020, anteriormente disponível no iOS, Mac e Google Play, não podem mais gastar V-Bucks e devem ter mais de 18 anos para jogar. Eles querem que todas as versões de seus jogos usem o conjunto atual de serviços online da Epic, incluindo controle dos pais, padrões de compra e recursos de verificação dos pais. A Epic não pode atualizar o app nessas plataformas devido às restrições da Apple e Google no Fortnite. Então, tem um detalhe interessante, né, pra ser sincero, eu nem sabia que essa galera, né, que, tipo, joga ainda a terceira temporada lá do capítulo 2 no iOS podia comprar V-Bucks, mas tava podendo comprar, né, podia jogar normalmente, inclusive, agora, né, não vai mais poder comprar V-Bucks, pelo menos a partir do dia 30 de janeiro. Mas aí vem um detalhe interessante, né, lembra que eu falei pra vocês que no último dia do ano passado, o Tim Sweeney comentou do nada, assim, no seu Twitter, próximo ano no iOS. Então, né, isso meio que acendeu as esperanças da galera, né, do Fortnite poder voltar no iOS nesse ano. E agora, né, veio essa notícia aqui não muito boa, né, demonstrando que talvez, né, não esteja rolando nada aí de acordo da época, né, com a Apple. Mas, enfim, né, fique ligado, se você, né, joga aí ou conhece alguém que joga no iOS, Mac e Google Play, ainda naquela versão 13.40, que é de 2020, né, não vai mais poder comprar V-Bucks no jogo. Mano, essa versão 13.40, tipo, é mais de 10 temporadas atrás, tá ligado? Coitado dessa galera que ainda joga, porque o jogo, né, mudou completamente desde então. E bom, pra finalizar, eu quero mostrar pra vocês essa imagem aqui, né, que foi enviada lá no meu Twitter pelo Anderson Luiz, que ele tava jogando, ele pegou aquela perk, né, do Bananão, que você consegue o mapa do tesouro, e olhem só, ele foi atrás do tesouro, e o X, né, do baú, tava exatamente no meio de uma montanha. Ou seja, ele não conseguia pegar o baú, tá ligado? Um erro aí bem grotesco por parte da Epic. Eu dei uma olhada nos comentários, né, uma galera falou que isso também aconteceu. Então, eu não sei se a Epic, né, só colocou de volta o item, não prestou atenção nesses detalhes, porque no modo sem construção, por exemplo, não tem, né, como ficar escalando montanha, metade de montanha, talvez, né, com os veículos ali e tudo mais, só que é muito inviável, tá ligado? Acho que a Epic, né, acho que não prestou atenção nisso, né, tem que dar uma olhada nesse item, nessa perk aí, no modo sem construção, porque alguns locais é praticamente impossível, né, de acessar. Enfim, né, se aconteceu com você também, né, comenta aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, né, a estreia do show do The Kid de LaRoy vai acontecer na sexta-feira, 8 horas da noite, né, lembrando que vai ser no modo criativo, vai ter desafio com recompensa, as skins vão estar chegando na loja na quinta-feira, e amanhã, né, claro, né, chama um amigo seu, que vai ter um campeonato do modo duplas, valendo as duas skins de graça, né, para os melhores colocados aí. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!